Me diga uma coisa, você que já falou aí um pouco sobre esse jogo, tem duas questões que foi levantada no chat aí, né? A primeira, a segunda foi essa da questão da Souza ou dependência do América, né? O quanto isso é perigoso pra um mata-mata? Haja vista que Souza é o único cara que tá sujeito à suspensão, à lesão, à fadiga muscular, o quão perigoso isso é pro América aí? É um risco, né? Porque qualquer contusão, qualquer suspensão, é claro que nesse jogo contra o Retro ele vai poder, a não ser que seja expulso, vai jogar os dois, né? Mas você tem a questão de lesão, mas assim, todo time ele tem sempre a... Acho que todo time ele sempre tem o seu craque como desafogo, né? Então, eu não sei se a Argentina seria campeão do mundo sem Messi, eu não sei se o Real Madrid seria campeão sem Vinícius Júnior. Então, assim, a gente tem um jogador importante no nosso elenco, um jogador que faz a diferença, que é um jogador acima da divisão, que com certeza aí se o América for avançando e chegar, quem sabe, aí numa decisão do mata-mata, com certeza ele vai brigar pra ser um dos melhores jogadores do campeonato, com certeza, pela importância que ele tem dentro do América. Então, assim, eu prefiro olhar mais pra situação de que bom que a gente tem um craque dentro do elenco, um craque que vai fazer diferença. Assim como o Souza, né? Souza, o Amon, o maior ídolo aí, pelo menos pra mim, do América, em 2007 também fez a diferença, fez a diferença. Sem Souza, talvez a gente não subisse naquele ano, né? Na Série B pra A. Então, assim, é importante ter um cara desse no elenco. Então, claro, a gente vai aqui comentar dependência e se não jogar e tudo mais, mas também trazendo uma outra ótica, que é que bom que o América tem um jogador diferenciado, um jogador que é acima da divisão, e que num momento de aperto, como ontem, ontem ele entrou, não fez o gol, não deu assistência, mas já deu uma outra dinâmica do jogo. Então, que bom que o América, talvez em um momento mais de aperto e dificuldade, pode contar com ele pra fazer a diferença, numa bola parada, num chute de longe, enfim, achando algum passo. Então, trazendo uma outra perspectiva, eu acho que é bom ter um jogador desse nível no elenco. Show de bola! Osmar chegou aí agora, boa noite, Osmar, seja bem-vindo. Já entra no embalo de dando tuas boas-vindas e entra no tema aí, o tema é a Sousa Dependência aí. Boa noite, Tia Cé, boa noite, Matos, Michel, torcedor americano. É, assim, ele, o Sousa era muito importante pro time do América, além da parte técnica nele, dentro de campo, né, ele acalma o jogo, os jogadores têm uma confiança nele, acima do nível, né, e como o Matos falou, ele é um jogador que tá acima da divisão, o Sousa é jogador de série B, né, está na série D, por uma série de fatores, já tem uma certa idade, né, é assim, eu não gosto quando o time depende apenas de um jogador, certo? Eu não gosto porque acontece um dia o cara, ele tá em campo, mas às vezes ele está mal, entendeu? Mas é o que nós temos, né, a gente tem que confiar em Sousa, nós temos ali o Norberto que tá oscilando, né, nós temos o lá atrás, nós temos o Janssen, não podemos esquecer, porque o futebol a gente olha muito pra frente, mas às vezes esquece de olhar pra trás, né, nós temos o Ferreira, então todos esses jogadores aí que eu citei, e mais alguns aí, são o Tiaguinho que entrou muito bem ontem, né, a gente espera que ele continue crescendo, são jogadores que estão acima da série D, né, mas de fato, o Sousa é o diferencial do nosso time, o time com ele é uma coisa e sem ele é outra, a gente percebeu ontem, depois que ele entrou, né, e nos jogos que ele está fora, ou então num jogo que está um pouco abaixo, quanto ele é importante pro time, ele é muito importante, né, além da bola parada, ele organiza o time dentro de campo, né, ele chama a responsabilidade, ele finaliza, entendeu? Então, assim, eu esqueci de citar também o Anderson, o Anderson também é outro jogador que é acima da série D, né, entendeu? Então, assim, ele é muito importante mesmo, agora eu tenho esse receio de ele se machucar, a suspensão é provável, né, que ele vai conseguir até, pelo menos até chegar até o acesso, talvez ele não consiga, ele não seja suspenso, a não ser que seja expulso, mas pelo menos o cara está muito marcado, é uma contusão, é o cara não está bem fisicamente, entendeu? Eu não gosto de um time que depende muito de um jogador, não, mas eu reconheço que ele é o nosso melhor jogador tecnicamente, é a Souza, tenho dúvida disso. Show de bola. Antes de trazer pro Michel, falar da Souza dependência, deixa eu trazer os números do Souza, né, no América, levando em consideração que esse presquite é do, é da rodada passada, ou seja, a quantidade de vitória vai estar diferente aqui, mas que vai mudar pouca coisa, porque um gol foi de, o Anderson Marcos. 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 E o Anderson, né, então a gente só vai atualizar o Anderson Marcos. O Anderson Marcos e o Anderson Marcos. E o Anderson Marcos e o Anderson Marcos. E um passe, um passe foi o cruzamento do Buiú, e o gol de Buiú foi de quem, o cruzamento? Guilherme Guedes. Guilherme Guedes. Guilherme Guedes. Então aqui, o Souza tem 11 gols feitos e 14 participações de gols, assistência de gols, né. Então, se nós olharmos para o ano do América, para o ano do América, para os números do ano, o América de 39 jogos tem 59 gols marcados. Agora é 40 jogos, né, e 61 gols marcados, né. Dos 61 gols marcados, Souza fez 25. Quase 50% dos gols do América passam pelo pé do Souza. Sim, sim. Entre o marcado e assistência, né. Isso, exatamente. É porque, Jacé, assim, os números de assistência, eu não levo em consideração não, sabe. Porque, primeira coisa, só é computado as assistências que o cara dá que sai o gol. E quantas assistências que o cara deixa o cara na cara do gol e o cara perde o gol, né. Segundo, o cara bate o escanteio, daquele escanteio sai o gol, é computado como assistência. Eu não acho que o escanteio seja uma assistência, sabe. Então esse número de assistência para mim não leva muito em consideração não. Por esse fator. Às vezes o cara dá um passo, deixa o atacante da cara do gol e o cara perde o gol. E aí, não é uma assistência que o cara deu? Mas não foi computado, né. Entendeu? É. O Souza figura aí como mais do que o dobro dos centroavantes e do mais atacantes aí. O Rafinha é o que chega. O Rafinha vai ter nove participações em gols, né. Seis gols feitos e três assistências. Só que Rafinha faz uma vida que não joga também, né. Michel, a Souza dependência lhe intriga ou tá de boa? Tranquilo. Não, muito intriga. Eu acho que na falta do Souza, que eu não teria deixado no banco ontem, tá. Eu acho que eu teria começado com a melhor equipe possível ontem e aí no segundo tempo fazendo um bom resultado. Tiraria esses jogadores. Não teria começado com o Souza no banco. O Souza levaria cartão, o Márcio, eu acho. O Souza levaria cartão se começasse o jogo. Mas assim, se ele começa jogando e o América faz o resultado, entendeu? Aí você poderia tirar ele e colocar outro. Na falta do Souza, já que não tem outro com a mesma qualidade, o América deveria achar uma forma coletiva de fazer um jogo melhor na ausência dele. E o América não consegue fazer isso. Isso se preocupa. É preocupante. certamente. Alguém quer completar a área sobre a Souza dependência? Matos, tu vai favoritando os comentários aí, se tu for vendo aí. Beleza, beleza. Tem muito comentário aqui, vou acompanhar. É, tem bastante. Mas assim, Jacé, a gente observa, né, os grandes clubes de futebol brasileiro, Flamengo, Palmeiras, os clubes que estão ali em cima, né, Atlético Mineiro, que não está em cima, vai estar sempre brigando nas cabeças, né. Quem mais que a gente pode apontar? O Internacional, ele sempre tem um jogador que desponta. Quando aquele cara não vai bem, o time cai de produção. A gente vê o Flamengo muito rascaeta, né, o Palmeiras muito Rafael Veiga, o Galo muito Hulk, né, depende muito do Hulk, entendeu? Então assim, é normal ter essa dependência, né. Só que aquele que o Michel falou é uma coisa interessante, a gente tem que sair dessa armadilha e depender apenas do Souza. Quando o Souza não jogar, a gente, porque ele pode se machucar também, tem que encontrar uma maneira de jogar sem ele, né, entendeu? Isso aí acaba Marquinhos Santos no dia a dia, né. Eu até coloquei hoje no Twitter, porque hoje em dia o treinador não faz mais coletivo, ele faz muito treino tático, muito campo reduzido, né, e às vezes ele não consegue perceber a movimentação de determinados jogadores, porque se ele tivesse feito coletivo, não tinha como justificar Tiaguinho sem reserva para esses outros atacantes do América, pelo que Tiaguinho jogou ontem. Porque esses outros atacantes do América de lado, eles ainda não mostraram para que veio, não. Principalmente o Luíde aí não mostrou muito para que veio, não. Entendeu? Então, assim, não justifica o Tiaguinho sem reserva nesse time. mas isso aí que o Michel falou, procede. A gente precisa encontrar outra maneira de jogar sem o Souza. Eu acho isso que o Osmar falou pouco comentado. Eu acho que o Luíde produziu muito pouco até aqui. Muito pouco mesmo. E eu vejo ele passando despercebido em algumas críticas e em algumas situações. Eu estou nessa linha também do Osmar, que produziu muito pouco. Deve perder a vaga, né. Ele veio num vácuo num vácuo, né, de muita carência, né. Então, a gente viu o DVD ali e tal e aquela carência enorme. Aí ele preencheu mais um vácuo da carência do que necessariamente por causa do futebol, né. Mas agora com a chegada do Tiaguinho, aí ele vai ter que sair. Eu acho que ele vai sair. Eu acho que vai ficar... Aí vai outro dilema, né. Se vai de Tiaguinho e Bueno ou Tiaguinho e Gustavo Henrique, né. Aí tem a questão do Bueno não estar em forma cem por cento, né. Mas eu sempre levanto a dúvida, né. O que é que Ricardo Bueno faria menos do que Gustavo Henrique? Eu, sinceramente, olhando pro futebol não consigo ver, mas é compreensível entender que Bueno realmente não está nas suas melhores condições, né. Vamos primeiro aqui respeitar aqui a questão do 4-3-3 ou 4-4-2 pra gente fechar o que o torcedor levantou ali da insistência do Marquinho Santos que mais uma vez provou que não está dando aí desse 4-3-3 isso que ele inventa. Vamos começar por Michel aí. Não sei se o Michel já falou sobre isso ou não, né, Michel? Está mutado o microfone. Não, a gente falou um pouco no começo na abertura, né. Do que o 4-3-3 não funciona na América. No começo do ano ele tentou jogar e não deu certo. O América conseguiu ser mais sólido, mais consistente no 4-4-2. Ontem, é como eu falei, eu acho que ele tentou o 4-3-3 porque ele quis poupar alguns jogadores, o próprio Souza, mas senão acho que ele teria entrado no 4-4-2. E pegando o gancho aí um pouco do Luíde, realmente ele não vem rendendo, ele fez um primeiro jogo razoável, um segundo jogo também, mais ou menos, mas de lá pra cá não tem jogado bem. E Tiaguinho ontem entrou, deu um gás diferente, né, talvez ele possa roubar essa vaga de título aí. É. O Ricardo Bueno e o... A gente correr, né? Ricardo Bueno ou o Marquinho Santo ou o Gustavo Henrique, Matos? Gustavo Henrique. É isso, já estou trocando. Substituindo o Marquinho Santos por qualquer um, rapaz. Ainda bem que ele não bebe, né, cara? Pois é. Cara, a expectativa, assim, muito grande em cima de Bueno, né, mas tem que levar em consideração o tempo parado, a lesão. Eu acho que ontem ele não foi bem, não foi bem, rendeu muito pouco. E Gustavo Henrique, ele estava no crescimento, né, fez o gol ali contra o Santa Cruz, gerou a expulsão, contra o Atlético-Carense, não podemos assistir o jogo, mas ele foi o causador dos dois pênaltis, né, que o Souza bateu e converteu. Então, até o momento, para mim, Gustavo Henrique é a melhor opção, né, dentre as que tem, para mim, é Gustavo Henrique. Mas é como eu tive, acho que até alguém comentando no grupo hoje, talvez até Rafinha pudesse roubar essa posição, jogar mais centralizado, como a gente falou aqui, jogar fazendo camisa nova, né, porque realmente, eu não acho que existe titular absoluto nessa posição ainda, mas dos que tem, que está disponível, acho que o Ricardo Bueno ainda tem que mostrar um pouquinho mais para assumir a titularidade. Osmar, 4-4-2-4-3-3, Ricardo Bueno ou Gustavo Henrique? É, já sei o que eu estava comentando, né, ontem, infelizmente, a internet estava oscelando muito, está muito ruim. Eu acho que a insistência de Marquinhos Santos com 4-3-3, cara, já chega a ser burrice, sabe? O nosso time não tem características de jogadores para jogar no 4-3-3, isso aí está claro, que não dá para jogar no 4-3-3. Os nossos jogadores meio-campos, eles jogam muito dentro da posição, é um futebol posicional ali e não dá, né? Entre Ricardo Bueno e Gustavo Henrique, se vocês perceberem, depois daquele gol lá que ele fez, que mandou a torcida calar a boca lá, eu não sei se foi aquele momento ou se foi a própria chegada do Ricardo Bueno, o Gustavo Henrique, ele se transformou. Não se transformou tecnicamente não, tecnicamente ele continuou o mesmo jogador, mas em termos de disposição, ele se transformou. Vocês viram ontem, teve uma bola que ele foi lá na bandeirinha de escanteio, roubou a bola, deblou o cara e sofreu a falta, defensivamente falando, eu jogaria com o Gustavo Henrique, o Rafinha, ele entrando no time do América, ele vai sofrer do mesmo problema do Ricardo Bueno, que é a falta de ritmo de jogo. O Ricardo Bueno está completamente fora de ritmo de jogo, entendeu? Isso aí serve de ensinamento, quer dizer, deveria servir, não sei se vai servir de ensinamento, que você não deve contratar jogador em reta final de série D, aquele cara que está parado há muito tempo. Talvez o Ricardo Bueno não entre em forma, entendeu? Ontem eu entendi Marquinhos Santos não ter tirado o Ricardo Bueno, deixado ele andando em campo, para ver se ele consegue adquirir o ritmo, o mínimo de ritmo de jogo, porque está completamente fora de jogo. Então assim, serve de ensinamento, fala, o América precisa do meia, precisa, mas onde é que tem esse cara pronto? Não adianta trazer um cara que vai estar pronto daqui a 20 dias, né? Então assim, eu acho que esse meia não vem, mas eu estou só dando exemplo, se fosse contratar um meia, teria que ser um cara pronto. É a mesma coisa de Ricardo Bueno, Ricardo Bueno é muito mais jogador, pelo histórico dele, apesar de ser mais veterano, é muito mais jogador do que Gustavo Henrique, mas no momento, cara, ele não tem condição de jogar, né? Talvez ele joga em 20 minutos, tal, mas para ser titular, não, ele não tem condição de jogar, infelizmente, está muito fora de ritmo, teve uma bola ali que cruzou na frente dele ali, se ele tivesse um pouquinho de, porque o ritmo de jogo, cara, não é só a parte física, não, quando você não tem um, o cérebro não funciona, não acompanha o raciocínio, ele teria se jogado naquela bola, ele teria feito gol, mas ele está muito mal fisicamente, muito mal mesmo, sem ritmo de jogo, então assim, entre ele e Gustavo Henrique, eu jogaria com ele, jogaria com Gustavo Henrique, jogaria com Gustavo Henrique, aliás, sim, sim, show de bola, passar alguns comentários do pessoal aqui, a Sandro Tomás vai dizer boa noite a todos, like, galera, eu estou em São Lourenço da Mata, na audiência, o Retro jogando fora de casa, só venceu o Sergipe 3x1, empatou 3, e perdeu 3, para o Petrolina, Jacuipense e Itabaiana, vamos já falar sobre isso, na verdade, ele ganhou do Juazeirense também, pronto, Sandro Tomás vai dizer, na opinião de vocês, o grupo mais forte foi o grupo do América, ou o grupo do Retro? Eu tenho uma estatística, eu tenho uma estatística, guarda aí, guarda ela aí, guarda ela aí, guarda ela aí, para eu terminar de ler esse comentário, Vigílio Bezerra, nota 10 para Tiaguinho, pois fez boas jogadas, e convenceu na estreia, Newton Júnior, Luíde está indo bem, na posição que não tinha, mas ainda não está na melhor condição de jogo, Newton Júnior vai dizer, Gustavo Henrique voltou ao normal dele, zero contribuição, Facundo vai dizer, ataque inoperante, como sempre, Renan Alves vai dizer, acho que ontem poderia testar ainda o 4-3-3, era um jogo que não valia tanto, e para colocar os reforços, seria o melhor esquema, mas não está dando certo, é verdade, a Wagner vai dizer, incrível como esse time não consegue dar liga, a torcida faz tudo, e eles não fazem nada, até para comemorar com a torcida, são apáticos, a observação de Wagner aí, Renan vai dizer, temos que lotar a arena para salvar o Mecão, botando aí, salvar o Mecão nas condições da torcida, vai ser um jogo muito difícil, a torcida tem que chegar junto, muito junto mesmo, e por fim, Sandro Tomás vai dizer, para mim, o time ideal do América, é um Renan Bragança, a Buiú, Rafael Jansen, Salazar, Norberto Ferreira, oito Souza, Souza, o Enderson, Tiaguinho, Ricardo Bueno e Gustavo Ramos, já já vamos falar de time ideal, traga a sua estatística aí, Matos, Nesse formato da competição, são 16 confrontos, do grupo 3 com o grupo 4, e desses 16 confrontos, o grupo 3 venceu, o time que estava no grupo 3, venceram 11 confrontos, contra 5 do grupo 4, então, há um amplo favoritismo dos times que jogam no nosso grupo, quando enfrentam os times do grupo 4, no primeiro mata-mata da série D. Mas isso implica ser mais fácil ou mais difícil? Cara, fica a estatística, assim, a série D, ela tem muito, tem muito desnivelamento, né, então, o grupo 1 é sempre o maior exemplo, você tem um mano na hora muito organizado, que está jogando contra o Maitá, o Rio Branco, que é um time tradicional, mas não está bem, futebol de Roraima, que não tem tradição, o trem do Amapá, deu um sustinho ali, mas ontem foram goleados, pelo Manaus, então, assim, naturalmente, um time um pouco mais organizado, ele, 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 se, embala no grupo desse, aí você vai para o grupo 5, o grupo 6 tem o Ipatinga, o Ipatinga, os caras estavam reclamando que não tinha refeição, quando não tinha dia de treino, então, assim, é um desnivelamento muito grande, são 64 equipes, então, assim, é difícil você mensurar qual o grupo mais forte ou mais fraco, mas, estatisticamente, acho que sempre, sempre, o grupo 3 tem sido vantagem, para finalizar, assim, eu acho que camisa, se você for pegar por nome, o grupo 4, ele tem times mais tradicionais, tem o Retro, que é time estruturado, aí o Asa, aí tem o Itabaiana, que é um time sempre forte, aí você tem o Juacuipense, o Juazeirense, que já subiram para a Série C, acho que você vai pegar por nome, o Sergipe, que é um time de, pô, capital e tudo mais, eu acho que tem nomes mais fortes, mas eu acho que não necessariamente, isso cada vez implica num grupo mais forte, então, acho que nessa estatística aí, geralmente o grupo 3, que geralmente é sempre os times do Ceará, Pernambuco, Ceará, Paraíbe, Rio Grande do Norte, uma vez ou outra tem um time do Pernambuco, então, assim, geralmente leva vantagem, com relação aos outros times. Show de bola. Osmar vai falar sobre isso, eu queria guardar esse tema, para a gente fechar o pós-jogo, para a gente já virar já. Certo, tranquilo. Aí a gente retoma isso, senão a gente vai refalar tudo de novo. Eu só vou dizer o seguinte, Matos, além do que você falou, Matos, ainda tem um fator seguinte, que esses times aí, boa parte desses 64 clubes, eles são classificados para a Série D no ano anterior, né, então aquele time vem no embalo, aí vira o ano, ou aí às vezes o time cai achustadoramente em produção e entra na Série D, né, então acontece muito isso. Se fosse no ano que o cara estava no embalo, aí a competição seria mais nivelada, né, mas a gente vê muito isso nos times da Paraíba, teve um time lá da Paraíba, que eu não recordo o nome, que ele levou de seis do América, levou de oito e seis, levou quatorze gols em 2021, né, entendeu? Porque o time tinha ido bem no ano anterior, no ano que foi participado na Série D, quase não tinha condição de participar. Então, acontece muito isso também na Série D, né. É isso aí. Eu queria virar aqui a chave para a gente correr para a perspectiva do jogo contra o Retro, né, a finalizar o pós-jogo aqui, eu queria o craque e o Peba do jogo aí, Matos, Michel e Osmar, vou começar pelo Michel aqui, que estava no jogo lá ontem, se é possível aí você ter analisado, né, que eu não sei se você estava nas condições clínicas ideais para tal coisa, mas quem foi o craque e o Peba do jogo aí? Estava suave. Candidato a Peba do jogo tem vários, tem vários, por isso que eu li o Natan, né, por exemplo, Luiz, que não jogou bem, mas eu acho que não teve, para quem estava no estádio, pelo menos para mim, não sei, eu acho que não teve alguém que fez mais raiva do que o Guilherme Guedes, o Guilherme Guedes. Peba do jogo, e o craque do jogo? Sem dúvida ele que está se tornando o ídolo, o Marcos, o ídolo, o Hugo Buiu, o Grandão Sem Medo. Grandão Sem Medo. Matos, Peba e craque do jogo? Peba, Ricardo Bueno, e craque e Buiu. Limpo e seco assim, limpo e seco. Osmar, craque e Peba, já que ontem você não conseguiu falar que é o craque e o Peba do jogo. Rapaz, foi um jogo assim, sem um brilho individual, e sem aquele Peba, Peba, mas eu vou com eles aí, eu vou com o Marcos Ídolo, porque ele salvou um gol ali, e na sequência ele fez um gol, então eu diria que ele fez dois gols ali, entendeu? Eu vou no craque, no caso. Eu vou no craque e Marcos Ídolo, mas eu vou me ensarar o Rosa para a Souza, que entrou muito bem, e para a Tiaguinho também, que entrou muito bem. E o Peba do jogo, eu vou ficar com o Ricardo Bueno, que ele não fez nada em campo, ele só completou o time. Pronto. Então está fechado aí, o pós-jogo aí de América 2, jogo que o América não precisava sofrer, mas sofreu, né? Incrível como o América consegue essas façanhas, né? Um jogo que era para ser extremamente tranquilo, o América sofreu para caramba, mas vida que segue. Eu já dizia nas lives anteriores, que o América não poderia chegar nesse jogo, dependendo de resultado, né? Se chegasse dependendo de resultado, nós ia dar ruim, né? Ainda bem que nós não chegamos dependendo de resultado. E está aí, vida que segue. Agora é pensar em América e retrô, e retrô e América. Então vamos virar essa chave aí. Tem mais alguma coisa de pós-jogo? Bom, eu esqueci muita coisa que a gente fez na correria aqui, né? Mas tem alguma coisa pontual que não pode deixar de falar do pós-jogo? Do grafitão. Só falta falar do grafitão. Entrou na mente dos homens. O pobre do ABCDista só fala nisso agora, entrando na cabeça deles aí. Só ontem deu 11.300 pagantes, né? A média de público do América subiu para 6.005 pagantes, né? A melhor da Série D. E a tendência agora, esse jogo agora, eu acredito que seja jogo para 15.000, né? Deve ser sábado, né? Estão falando que é 17 horas, né? Eu acredito que seja um jogo para uns 15.000 pessoas também. Só isso mesmo? A questão de... Teve um detalhe que é extracampo, né? Detalhe de que vira o Souza nos bastidores. Lá, Souza ex-presidente, né? A questão do Souza nos bastidores, há rumores de que a ideia de que ele vem só para somar e contribuir nessa reta final aí. Especularam que ele ia assumir a questão de cargo de diretor e tal, mas parece que não é nada disso. É só estar no vestiário, estar no dia a dia, como torcedor. Acho que isso é positivo, né? Acho que isso é bem positivo para dar aquele gás, aquela energia. Haja vista que o América subiu e foi campeão na gestão dele, né? Eu acho importante, Jacé, porque, assim, Souza é um cara respeitado por ter sido um craque que foi, né? Por ter sido, ser identificado com a torcida do América, né? A gente precisa de um cara no dia a dia, ali no CT, porque às vezes acontece alguma coisa que tem que estar, o dirigente tem que estar presente, sabe? Porque acontece alguma coisa, um corpo mole, uma necessidade de um jogador, e tem que ter alguém que decida ali na hora para resolver aquele problema, né? Eu não sei se tem esse cara no América, né? O Pedro Weber, ele vive muito fora, né? Ele não se envolve diretamente com o futebol, eu não sei qual é a função do Martin, o Moura, eu não vejo o Moura com esse perfil, né? De cobranças, aquele negócio todo, né? E precisa, cara, a gente precisa. E precisaria de mais gente, sabe? Se pudesse juntar as mãos a esse pessoal, a América precisa desse momento de união, né? A gente precisa de união, para ver se a gente sai dessa Série D, aquilo que eu falo sempre, né? Vai ser um jogo difícil contra o retorno, vamos chegar lá e falar do jogo daqui a pouco, né? E nós vamos precisar do incentivo do torcedor, e de todo mundo que puder ajudar aí o pessoal da SAF, nós vamos precisar de ajuda, entendeu? Esse é o momento do pessoal se unir para tirar o América da Série D, que não será fácil. Muito bem, muito bem. que pediu para ser expulso e manter fama dele de rei do cartão. Rapaz, mas que pegado no pé desse todo testinho aí. Pior que bateu, o comentarista falou, rapaz, ele vai levar amarelo, e olha se ele não foi expulso. Foi certinho na sequência aí. Eu tinha colocado isso aí no Twitter, que ele tem mais 11 cartões amarelos, 7 cartões amarelos ele tinha, né, cara? 11 partidas, 7 cartões amarelos, e um gol. Atacante, né? Difícil, difícil. Então tá bom, vamos virar a chave aqui, vamos falar do jogo do América e Retro. Eu chamo já você.